Na tarde desta última sexta-feira foi realizada mais uma reunião da CPI que investiga a Santa Casa de Itatiba, aqui na Câmara Municipal. Dentro dessa reunião toda a empresa itatibense foi convidada e foi anunciada a empresa que ganhou a licitação que irá investigar e fazer auditorias nas contas de 2015 a 2019 da Santa Casa de Itatiba. Estou com o presidente da Câmara, Davi Bueno, que vai explicar para nós agora os detalhes desta reunião, o que foi conversado e resolvido também. Davi, muito obrigada pela sua presença, conte para nós o que foi decidido entre vocês. Hoje, primeiro obrigado por vocês estarem participando aqui do nosso anúncio da empresa que foi vencedora da auditoria e da fiscalização. Nós fizemos uma reunião hoje da CI, da CPI e da Santa Casa para anunciar a empresa que foi a FIA, a vencedora, que é uma empresa vinculada à USP de São Paulo, que vai fazer todo o trabalho de auditoria e fiscalização nas contas da Santa Casa de Misericórdia nos períodos de 2015 a 2019. Esse período que foi o período que a Santa Casa teve contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, nós estamos investigando o que o parecer do Tribunal de Contas já deu como irregular. Mas nós estamos fazendo um trabalho de investigação para apurar a gestão da Santa Casa nesse período até o período atual. Então, nós estamos contratando essa empresa. A FIA é uma empresa muito séria vinculada à USP. Já prestou serviços para o governo do Estado do Rio de Janeiro, para a Câmara Municipal de Paulínia, Câmara Municipal de São Vicente, Câmara Municipal de Barueri, exatamente para a Controladoria Geral da União. Então, é uma empresa totalmente idônea que vai fazer um trabalho muito sério na investigação das contas da Santa Casa. Então, quer dizer que é mais um passo no trabalho da CPI em relação à Santa Casa. Exatamente. Essa contratação dessa empresa tem um período de seis meses para ela poder fazer todo esse relatório. Ela vai dar um relatório final para nós. Nesse período também nós vamos ouvir várias pessoas, fazer o trabalho da gestão, desculpa, da fiscalização junto com os outros vereadores que fazem o pai da comissão, ouvindo as pessoas que serão convocadas para estar presente aqui na Câmara e ouvir relatos de como é esse trabalho de gestão, de como é o trabalho de por que as contas foram rejeitadas, por qual motivo, quem é o tesoureiro que fez a conta, está irregular e a gente tem que fazer essa investigação, esse trabalho de mau atendimento que hoje a Santa Casa presta e que precisa ser resolvido. Nós vamos tratar de tudo isso nesse período que a investigação vai estar trabalhando, a empresa vai estar fazendo essa prestação de serviço para nós, investigando essas contas de 2019. E no final desse período nós vamos ter um relatório final, que nós vamos dar o entendimento da empresa, o nosso entendimento e mandar isso todo para o Ministério Público para ser apurado pelo Ministério e também dar um parecer final para ver o que vai acontecer com essa gestão da Santa Casa que hoje deixa muito a desejar no município. Nós queremos uma saúde de qualidade para a cidade e estamos fazendo esse trabalho exatamente para trazer esse resultado, porque Itatiba merece isso. Itatiba, a Santa Casa hoje recebe em dia, tem dificuldades em chegar e pagar os seus funcionários, que nós já estamos sabendo disso, problemas com gestão, com má administração e nós queremos resolver isso para trazer o melhor resultado para Itatiba, principalmente para a população, que é o que mais sofre com a saúde da cidade. Itatiba, a Santa Casa hoje recebe em dia, tem dificuldade em dia, tem dificuldade em dia, tem dificuldade em dia. Obrigado. Obrigado.